Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração, e confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim, se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me der Faço o tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu venho Mas a verdade é que eu sou por você, e nem o medo de pensar em te ver Eu preciso aceitar que não dá mais, só essa mão se solta a voz com a gente E nessa loucura, quem não te é, mais forte, mais forte, as mãos em cima se veem Mas pra que viver fingindo? Eu sei que te amo, chega de mentira, de negar o que eu desejo Eu te quero mais por tudo, eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida, pra você fazer o que o amor quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade, que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade, que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Pega o fôlego, pega o fôlego Solta a voz do coração, pingo d'água E ainda você pensa muito em mim E ainda você quer viver Diz que é verdade, que tem saudade Aê, nas queimam Aê, nas queimam Aê, nas queimam Aê, nas queimam Braga o ferrante, seu moço Pega o fôlego, pega o coração Braga o ferrante, seu moço